E aí pessoal, aqui é o William, seja muito bem-vindos ao canal YouPlay, para você queira não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever caso você queira deixar aquele like para ajudar a gente aqui dentro do YouTube, vou agradecer muito vocês e bora lá pessoal para mais um vídeo aqui de Zelda Tears of the Kingdom E dessa vez pessoal iremos fazer esse santuário aqui mano, essa localidade aqui que estamos é logo bem aqui no início do game, você vai passando aqui desbloqueando as torres né, que as torres vão abrindo o mapa para você, e aí eu estou só na exploração né mano, esse jogo está enorme, está bem legal aqui, como sempre trazendo conteúdos bem legais para vocês caso vocês tenham alguma dificuldade E dessa vez iremos fazer o santuário aqui de Oromuaki, Oromuaki, eu não sei porque esses nomes bem estranhos aqui mano, que tem que se colocar no zé, ver se são os nomes mais bonitinhos, mas não tem, então bora lá conferir comigo Lembrando pessoal, para você chegar aqui, você tem que escalar umas montanhas sinistras, nem tem neve, mas já está tão frio no topo da montanha, que você vai ter que precisar de uma bota como essa que eu estou usando Tem vídeo aí no canal sobre essa bota aí, você pega logo lá no início do game, e assim você consegue subir esses lugares frios, tranquilos aí, sem precisar de poções É né, poções de resistência ao frio, mas beleza, você vai se deparar com esse monte de espinhos aqui, é possível você subir ali ó, dando umas voltinhas aqui no meio dos espinhos Subir num lugar bem alto e usar né, o paraglider, no caso o paraquedinha, para você flutuar até aqui, ou então você pode mandar fogo nessas plantas aqui, eu não sei se elas queimam Ainda não fiz o teste, mas eu acho que tem como queimar essas plantas aí, beleza? Então bora lá conferir comigo essa shrine aqui, beleza? Esse santuário Bom, beleza, aqui no santuário pessoal, a gente vai se deparar com a seguinte coisa, vamos se deparar agora com novos Agora são tipo foguetes, que supostamente dentro do game você vai pegar essas coisas também, mas aqui dentro dos santuários vão te ensinar como usar, beleza? Então aqui é bem simples pessoal, você vai pegar aqui o seu, a ultramão né, o ultra hand aí, o ultra hand e vai no caso selecionar, tomei o vesgo aqui ó, selecionar o objeto e você vai colocá-la bem aqui ó, vamos colocar ela deitadinha Espera aí, espera aí, vamos colocar ela deitadinha aqui, bem dentro aqui desse vão aqui pessoal, ela ficou meio torta aqui ó, é aconselhável você deixar ela um pouquinho reta Mais ou menos aqui assim já dá, aí você chega e só dá uma batida nela ó, beleza Feito isso a porta vai se abrir, tranquilo E agora a coisa mais simples é que a hora que a gente vai pegar o outro foguete que tá aqui ó Não se preocupa caso você errar, os foguetes sempre voltam ali no mesmo lugar, beleza? Agora aqui a gente vai se deparar com esse carrinho aqui ó, tem tipo um trilhozinho que leva até lá em cima Então beleza, mais uma vez vamos ter que usar aqui a nossa imaginação Aqui tem dois jeitos de você subir lá em cima, ó aqui pelo trilho Ou então você emenda aqui ó, o foguete aqui na traseira aqui do carrinho Depois pega o carrinho, põe ele perto da parede e assim você ativa e depois pula com o paraquedas até ali em cima, beleza? Ou então você pode fazer desse jeito aqui ó, que eu vou mostrar, que também dá certo Então aqui tem várias possibilidades pessoal, de você né, usar a sua cabeça aí Pode se fazer assim E aí você bate e vai levar a gente até lá em cima Ou então do outro jeito que eu disse, também dá certo, beleza? Vamos fazer esse aqui ó Pode ver que é bem maluco mano, é bem maluco E agora bom, depois que subimos aqui em cima Vamos se deparar que o santuário, o final do santuário tá lá na frente ó E aí depois aqui em cima aqui ó, tem um baú lá em cima Então o que eu queria mostrar pra vocês ali embaixo, o outro jeito de fazer isso Era fazer esse esquema aqui ó, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Vou colocar o nosso carrinho assim Aí aqui vai ter três, três desses foguetinhos aqui ó Vamos pegar um Pera aí, deixa eu colocar assim ó Vamos colocar aqui na traseira aqui ó Vamos só trazer mais pra cá ele Aí a gente vai subir em cima E agora vamos usar depois o nosso paraquedas, beleza pessoal? A gente bate Nossa, foi muito longe cara Tá muito, foi muito longe Mas você vai fazer isso cara Vamos usar o paraquedas, aqui vai estar o baú Beleza, vamos rubir E aí o que acontece pessoal? Você pode melhorar certinho Colocar o jeito que o foguete vai voar Pra poder ficar mais perto aqui pra você Mas beleza, é mais ou menos assim Vocês já pegaram a maldade, como é que funciona Agora vamos pegar o carrinho pessoal Vamos colocar ele aqui ó Temos que atravessar para o outro lado Vou pegar aqui o foguete Vamos colocar na frente aqui ó Pera aí É, é bem chato isso aqui pessoal Mas beleza, aqui, pera aí Beleza, talvez assim vai ser bom Pode ver que o carrinho costuma ficar sempre torto Pessoal, ó O carrinho fica sempre torto Tenta colocar ele aqui no meio dos trilhos Não sei se vai dar certo Vamos tentar É, a gente vai bater nele Vamos ver o que vai dar Beleza, deu bom Pode ver que é isso aí mesmo Tenha muito cuidado pessoal Se você cair no carrinho E o carrinho te atropelar Você vai morrer Porque o dano é monstro Então beleza Feito isso a gente já conseguiu subir Até aqui em cima E aí a gente ativa O santuário Pra poder pegar Aquela bolinha de bênção Bom pessoal Praticamente esse aí foi o vídeo A gente mostrou pra vocês Como pegar e resolver Esse santuário aqui Caso tenha ajudado você Deixa aí o like Compartilha esse vídeo Se você tem algum comentário A deixar aí debaixo Do vídeo Pra poder a gente Fazer mais vídeos Pra vocês Ou se você fez De algum modo diferente Aqui dentro Desse santuário Você também deixa aí Nos comentários Que eu quero saber Beleza Então um forte abraço Pessoal Até o próximo vídeo E fui Tchau